Milly, eu queria falar que eu nunca fiz isso, a falar a verdade eu nunca tive o coragem de falar isso para ninguém, ou melhor, para você, droga, eu estou nervoso. Milly, eu gosto de você, desde o dia que eu entrei no orfanato, na primeira vez que eu te vi, eu sabia que você era diferente, muito especial e bonito também, eu só comecei a ficar com a Vivi, porque eu pensei que você não queria nada comigo, só que agora, vejo que você sente algo por mim, pelo jeito que você me olha. Mas agora, no fundo dos meus olhos, você gosta de mim ou não?